Quem é o vilão da hipertensão? O vilão, talvez, a gente poderia colocar como sendo a sociedade moderna. Não existia, embora os indivíduos morressem mais precocemente de outras doenças de hoje, essa sociedade moderna tem propiciado uma longevidade maior, tem propiciado também o aparecimento de algumas doenças inexistentes no passado. Então, talvez, esse comportamento da sociedade atual é que é o grande vilão da hipertensão. Nesse conjunto todo, entra a alimentação não saudável, entra a inatividade física, entra o estresse onde o indivíduo está submetido, entra o comportamento psicológico dessa sociedade, a maneira como essa sociedade tem tratado os seus indivíduos. A maior causa de mortalidade no mundo ocidental hoje é a doença cardiovascular. Morre-se por doença cerebrovascular, acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico e morre-se por infarto do miocárdio. São as duas causas mais prevalentes. Isso obedece a mesma estatística no Brasil. 80% dos indivíduos que tiveram um acidente vascular cerebral eram hipertensos. Está associada a hipertensão. 60% dos indivíduos que tiveram um infarto estava associado à hipertensão. Então, como essas doenças são muito prevalentes, a hipertensão acaba sendo o grande vilão. Mas por trás dessa hipertensão, como o grande vilão, tem todos esses outros atributos que levam à hipertensão. E qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é muito fácil e não pode passar desapercebido. E é um erro gravíssimo que se tem hoje dentro da medicina, que o indivíduo vá ao médico, seja qual for a especialidade, obrigatoriamente esse indivíduo teria que ter a sua pressão arterial aferida. Por quê? Porque uma série de complicações, quer seja renal, oftalmica, cerebral, cardíaca, tudo está associado a essa evolução de hipertensão. E hoje a gente tem dentro desse comportamento indivíduos que você vai a uma determinada consulta e o médico nem mede a sua pressão. Mas nós aprendemos lá na faculdade que era obrigatório. A primeira coisa que você deveria fazer, todo mundo deveria ter. Se você não vai tratar, é outra coisa. Mas você tem que obrigatoriamente diagnosticar e encaminhar para quem vai proceder o tratamento. Quantas vezes ao ano a gente tem que fazer esse procedimento? Depois de uma determinada idade, é interessante que você faça pelo menos anualmente. É muito raro, ou pelo menos os dados até o momento atual mostram que é em torno de 5% só da população abaixo de 20, 30 anos de idade desenvolve uma hipertensão importante. Em contrapartida, quando isso começa da terceira, quarta década, isso vai crescendo progressivamente. E a gente tem determinadas causas para esses indivíduos mais jovens, que aí sim, existe uma causa secundária. Ou esse indivíduo tem um problema renal, ou ele tem um problema de uma coarquitação de aorta, um problema na sua saída ali na aorta, ou ele tem algum problema de suprarenal, ele tem algum problema hormonal, uma mulher jovem pode estar fazendo uso de pílula e desenvolver a hipertensão. Então, esses pacientes, a gama de pacientes que tem jovem, que desenvolvem a hipertensão arterial, na idade jovem é pequena. 5% desses pacientes você consegue fazer um diagnóstico. Então, essa hipertensão é secundária. O que significa isso? Que você corrigindo o problema de base, você corrige a hipertensão. Ela tem uma causa básica. A gente acreditava que todos os outros 95% não tinham uma causa básica. Era uma hipertensão essencial e esses indivíduos iriam fatalmente desenvolver a hipertensão em função da sua genética. E isso a gente tem aprendido que não é bem assim, que talvez outros sistemas estejam envolvidos e que é possível evitar ou pelo menos retardar o aparecimento dessa doença. Indivíduos mais idosos vão desenvolver a hipertensão e você precisa de um tratamento medicamentoso. E isso é diferente para diferentes indivíduos, para diferentes tipos de hipertensão em diferentes doenças. Então, hoje a gente tem uma regra básica, a gente tem uma diretriz da qual a sociedade brasileira de cardiologia e as outras sociedades de cardiologia do mundo obedecem. Mas o Brasil tem uma cardiologia muito avançada e muito das nossas diretrizes hoje, o exterior tem copiado um pouco das nossas diretrizes, das nossas experiências no tratamento da hipertensão. Então, para diferentes indivíduos, por exemplo, um indivíduo diabético merece um tratamento para hipertensão arterial diferente de um indivíduo que tem hipertensão arterial, mas não tem em conjunto diabetes. Por quê? Porque esses indivíduos que têm diabetes vão desenvolver mais doença arteriosclerótica e, portanto, o nível mais baixo de pressão arterial para esse diabético protege mais. Da mesma forma, o indivíduo que tem um problema renal merece um tratamento mais agressivo para a sua pressão arterial. E hoje a gente sabe que indivíduos mais idosos merecem um tratamento menos agressivo. Podem ter uma tolerância maior do seu nível de pressão arterial. Quando eu abaixo muito esse nível de pressão arterial, é mais prejudicial que benéfico. Doutor, e a tecnologia dos medicamentos? Fantástico. Faz diferença? Fantástico. Se a gente for olhar da década de 60 para a atual, quando começaram os grandes estudos em hipertensão, só para se ter noção, começou-se tratando pacientes que tinham níveis de pressão arterial e achava-se que só merecia tratamento, pacientes que tinham um nível de pressão arterial acima de 22 por 12, 220 por 120. E essa era uma pequena população, às vezes 70 pacientes que entravam no estudo. Hoje a gente tem estudos populacionais com mais de 5, os grandes trials, com mais de 5 mil pacientes sendo acompanhados durante 5 anos e fazendo utilização de medicação e atingindo o nível de pressão arterial, que é aquele que a gente diz que é o nível que a gente considera ideal de 130 por 80, de 13 por 8. A gente busca essa meta de 130 por 80 para esses indivíduos e com a medicação atual, com poucos efeitos colaterais, a gente consegue atingir essa meta. Quem tem hipertensão? Tem que tomar remédio a vida inteira ou tem cura? A grande maioria dos indivíduos tem que fazer utilização de medicação, porque a gente busca essa meta de níveis mais baixos de pressão arterial para proteger mais esses órgãos vitais, para proteger mais essa vasculatura do paciente. Então, quase que obrigatoriamente, esses pacientes têm que fazer uso de medicação. Mas, de novo, entra um pouco essa questão da diretriz brasileira, que foi aproveitada por outras diretrizes de cardiologia do mundo todo, porque nós começamos a utilizar medicamentos em doses menores e uma composição de medicamentos que agem em pontos diferentes e que tratam, abaixam mais esse nível de pressão arterial com menos efeitos colaterais e com doses menores dessa medicação. Então, hoje é possível o indivíduo ter uma excelente qualidade de vida tomando a sua medicação, não ter nenhum efeito colateral, tem pacientes que não desenvolvem nenhum, nenhum efeito colateral, não lhe causa prejuízo nos outros órgãos e ele tem uma qualidade de vida muito boa sem ter os problemas que a hipertensão arterial desenvolveria. 50% dos pacientes que têm hipertensão não o sabem que têm. Dos 50% que sabem que têm, tratam. E dos 50% que tratam, só têm atingido a meta ideal 50%. Então, isso é uma regra praticamente para o mundo todo. Hoje, nos Estados Unidos, é que eles conseguiram a melhor meta e em torno de 30% só dos pacientes que são hipertensos estão adequadamente tratados. Por quê? Porque o indivíduo entende que trouxe o seu nível de pressão arterial para o normal, ele vai abandonar o tratamento, não precisa mais, não. E esse tratamento é assim, é buscar a meta de pressão arterial ideal para esse indivíduo. Bom, doutor, outra dica importante que o senhor deu foi a alimentação saudável. Mas quem que é o vilão mesmo dessa história? O sódio é o grande vilão. Hoje, os governos já têm estimulado uma alimentação mais saudável com um teor de sódio progressivamente mais reduzido e, obrigatoriamente, temos que educar as nossas crianças para que as gerações futuras não desenvolvam tanta hipertensão. O consumo ideal é que você consuma, no decorrer do dia todo, 2 gramas de sódio. Bom, gente, a gente vai encerrar o nosso programa aqui com o doutor César Brigante, esse médico cardiologista e clínico geral daqui da nossa cidade de São Carlos, professor da Universidade Federal. Muito obrigada. Obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos com um debate sobre as tecnologias que estão sendo utilizadas nas redes sociais. Até já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.